Como é que o senhor tem coragem de fazer esse discurso? Ou melhor, explique para a sociedade paranaense, de fato, com todas as letras, qual é essa sua leitura tão peculiar do que seja a corrupção. Ora, já que me foi negado o dia de resposta, vou dizer uma coisa. Lula não foi inocentado, nem foi absolvido. Essa é a maior fake news. Eu decretei a prisão, tanto do ex-presidente Lula, como do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Duas pessoas poderosas que se achavam acima da lei. Nós decretamos a prisão do dono do Aldebrecht. Pessoas poderosas que se achavam acima da lei, foram presas, julgadas e tiveram, inclusive, que devolver dinheiro. Eu estou entrando na política agora, estou entrando com o objetivo de mudar a política. A política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar a vida dos políticos.